Esse é o canal Dicas da Carol. Aqui você vai encontrar tudo sobre limpeza, manutenção predial, sobre o que fazer e o que não fazer, seja na sua casa, condomínio ou empresa. Quer saber mais? Vem com a gente! Fala galera! Estamos aqui hoje para poder falar com você sobre uma coisa muito importante que é o planejamento da sua limpeza pós-obra. Planejamento da sua limpeza pós-obra. Obra não é fácil, né? Você planeja X, acaba gastando X, Y, Z, é pedreiro que atrasa, é pintor que deixa aquela bagunça. E aí quando você acha que acabou, ainda tem a limpeza. Se a gente não planeja isso de maneira correta, isso acaba virando mais uma tarefa chata e enjoada que depois você vai reclamar. Tem que agora pagar alguém para poder fazer, aquele mundo de coisa espalhada para tudo quanto é lado. Então hoje eu vou te dar algumas dicas aí que você já pode fazer durante a sua obra para evitar, né? Ou para minimizar os problemas da limpeza posterior. Bom, então a primeira coisa que você já pode começar a fazer aí agora é parar de acumular aquele lixo para todo lado. Orienta o seu pedreiro, o seu pintor. Acabou a obra, acabou o dia. Junta tudo num cantinho. Se possível, vai juntando lá durante a semana. Não deixa tudo espalhado, aquele resto de entulho num canto, um resto de tinta no outro. Aquele mundo de coisa espalhado para casar fora mesmo que você não esteja habitando. Porque depois vai complicar. Hoje é um pouquinho, amanhã é dois pouquinho e aí vai. Quando você chegar, no final está aquele mundo de coisa espalhado. Então, acabou o dia, coloca num cantinho. Se possível, descarta o mais rápido possível. Nada de acumulador compulsivo, hein? Aquele mundo de coisa lá juntando um ano. Descarta. Outra coisa que você já pode ir fazendo é ir fazendo a limpeza por cômodos. Deixar acumular tudo para o final realmente é cansativo. Tenho certeza que você vai desistir da tarefa. Então, acabou de reformar lá o banheiro? Já vai, tira aquele grosso, já faz aquela limpeza inicial. Pelo menos você já vai liberando. Cômodo por cômodo. Fazendo todo dia um pouquinho. Com certeza, no final a tarefa vai ficar mais fácil. Outra coisa muito importante. Isso é unânime, gente. Não adianta fazer limpeza fina para depois fazer a grossa. Então, primeira coisa. Você tem que fazer é tirar toda aquela sujidade aparente. Tira todos os entulhos, tira lá toda a massa, todo o rejunte que está fora do lugar. Porque não adianta nada você limpar um vidro, limpar os móveis, se você não fez a limpeza grossa primeiro. Então, faz isso aí que com certeza você não vai fazer tarefa duas vezes. Outra coisa muito importante é você proteger suas instalações. Você já pensou aquele acabamento de gesso? Você acabou de fazer lá lindo? De repente, você vai fazer aquela limpeza grossa, joga aquela água e vira aquela maçaroca, não é verdade? De repente, você está lá limpando, próximo do interruptor, joga água no negócio e toma aquele choque de matar. Então, gente, por favor, proteja aí as instalações e os revestimentos que não podem ser molhados para você não ter esse tipo de contratempo. Outro ponto aí que você tem que se atentar é a escolha correta dos produtos que você vai utilizar. A limpeza pós-obra não é uma limpeza de rotina, uma limpeza normal que você faz aí no seu dia a dia. Então, para cada tipo de situação, tem um produto específico. Então, vamos lá. De repente, você vai limpar um vidro. Pegou aquela espátula de ferro que está lá, que o cara estava limpando um revestimento lá de um piso grosso, por exemplo, o que você vai fazer com o vidro? Riscar. Então, temos que usar o quê? Espátula de plástico. Você pode encontrar aí em qualquer depósito de construção, tranquilamente. Para aquele resto de tinta que está lá no seu piso, solvente. Nada de ficar usando aí detergente, outra coisa, vai passar raiva. Se você tem um porcelanato, nada de produto muito ácido ou muito alcalino. Vai manchar. Outra coisa importante também que a gente vem falando aí ao longo dos vídeos é a escolha correta das esponjas e das fibras. Para cada esponja, para cada revestimento, tem um tipo de fibra e um tipo de esponja específico. Então, nada de usar aquela muito áspera, para de repente um vinil ou um vidro. E nem nada muito macio para aquela sujeira mais pesada que você precisa de tirar. Então, se você achou de repente tudo muito complexo e precisa de uma ajudinha, chama a PagMenos. Com certeza a gente tem uma solução e uma atividade para poder te ajudar em relação a essa limpeza. Se inscreva no canal, ativa aqui as notificações e vem com a gente conhecer um pouco mais sobre limpeza, manutenção predial, sobre o que fazer e o que não fazer. Vem com a gente!